A galera pediu e eles estão de volta! DJ Sujeirinha e Equipe Moral! Vem aí Noite das Poderosas! Neste sábado dia 27 de setembro a partir das 22 horas, no Igaraci Social Clube em Igaraci! E pra animar a festa tem DJ Sujeirinha, MC Netinho, MC Gil, direto do Rio Grande do Norte e a Sedutora do Funk! A Sedutora do Funk! Uma mega festa com DJs, MCs, Helões, iluminação a raio laser e muita gente bonita! Participação do grupo de dança Get Us Dance! E mais! Na compra do ingresso antecipado você ganha um CD! Não esqueça, é neste sábado dia 27 de setembro a partir das 22 horas, Noite das Poderosas! No Igaraci Social Clube! Ingressos antecipados com Calunga CDs! Realização DJ Calunga CDs! E Equipe Moral!